Música O bicho tem uma tonalidade diferente É A raçãozinha dele É Esse aí é o que você corre vaquejada com ele É É No mato No mato também Quer dizer que você corre vaquejada e corre no campo com ele É Não tem problema não Não tem nada Faz tudo um só É o de pai Ah é né É o que seu pai corre aí É Vocês tem quantos cavalos aqui eu estou? Três Três Essa alima é um pordinho ainda Ah é novinha É Eu estava com um ano e cinco meses É do pai Aleiro e Rita É a minha mãe Dona Rita Aqui é Paulo Dé e Dona Maria Os dois casal de baluá É É Minha mãe morreu em 69 Pai morreu em 99 E Paulo Dé Paulo Dé morreu em 93 Hum Hum E a esposa agora há um tempo atrás Tivei dois anos lá atrás Tivei dois anos lá atrás Acabou agora que saia danado aí Pô Mano na Lore Aí vim tirar essa foto Na bodega Sebastião da Pedra Tá vendo aí E foi rapaz Da Joaquim Capitulina Olha a bodega lá Até me anunciar aqui Sim Só em que anos você lembra? Não lembra nada Não lembra nada Não lembra nada Faz muito tempo não Um tempo que a Luiz A Luiz da da Pinheumato fazia Nós é no Rio de Janeiro aí Hum Nós ia visitar o Cristo Mas estava em reforma Ninguém visitou Não visitou não Tirou a foto dela Só de longe foi No Rio de Janeiro Esse aqui é a formatura de Paulinha Hum Hum É Essa garrafa que foi o amigo do Pio aí Quem foi o Caba? Jovani do Pio aí Sim Se admirou Com a vida de Raquel Ele mandou E fez uma garrafa dessa Mandou essa garrafa até Pelo correio Mas pra mim tá terminou Ele mandou e me disse Que você tinha ganhado ela E que ele ganhou Ele mostrou Aí foi e mandou esse presente Hum O povo te admira muito né Hum Se quiser mandar Mandar um alô agora Para seu amigo Pode mandar que ele vai ver É Aí um alô para o meu amigo Jovani Olha aí A garrafa que você me deu Tá aqui ó E esse é o chofé O carro de Paulinha O carro de Paulinha É o carro de Paulinha É o carro de Paulinha Aí foi o presente Maria Zéga Mindeu Os artesanos da Tia Maria aí ó Aí os cava chegam aqui Perguntam o que é Aí o Mindeu pegou uma onça Não sei o que É Aí um cara do exército Que veio aqui assistindo Aquela Tia do exército Que ele jogou muito Para comprar esse bilho Esse bilho Olha aí Mas isso aqui não tem dinheiro É um prazer É um prazer É um prazer Isso eu estou errado E aqui eu vim com cabeça baixa Olhando Passei direto De Gilberto Aí foi lá em Joaquim Aí passei em Joaquim Não, Gilvão É outro de Joaquim Vacinação contra Brucelosa Vacinar é que a vacinação E o processo começa por aí É Começa pela vacinação Será que tem de Marcar Tem que Marcar Tem que marcar Tem de Malhar Tem de Alarm� Vai andar muito Vai andar muito Você vai retimbar os dois? É mesmo Tem que correr um Você viu este? O que vai acontecer? Eu não tenho mais A cabeça foi Não tenho mais Não tenho mais Não tenho mais A cabeça é A cabeça é Não tem mais Eu não tenho mais A cabeça é Aaaaaaaahhhh! Que agora é de Lula É dele, terra dele Essa vacina que a gente está fazendo hoje é contra a brucellose É feita em bezerra entre 3 e 8 meses de idade É uma vacina viva, é uma vacina que requer cuidados e tem que ser feita para o profissional As fêmeas, só são vacinadas as fêmeas nessa idade O macho não é vacinado em hipótese alguma E recebe o número, o último número do ano O último algarismo, por exemplo, em 2023 a gente coloca o 3 Esse ferro é esse aí, é o número? É, é a exigência do Ministério da Agricultura É a vacinação e fazer a marca, a marcação com o número O último número do ano Do ano, certo Aí sabe-se a idade e essa vacina é notificada Notifica, atesta e comunica ao Ministério da Agricultura É uma campanha do Governo Federal? É uma campanha do Governo Federal Mais uma campanha sem ser o Governo Federal que faz Não é o Governo Federal É, isso aí é particular Ele exige Ele exige E os proprietários realizam O bonito O carrozinho É, é um Sílifr dream O carozinho Ai, dê o trânsito Me explique o que é brucelose Que muitos se vêem falar e às vezes não sabem o que é É, brucelose é uma doença que acomete os bovinos, caprinos E é uma zoonose, ela pode acometer também o homem Então a Organização Mundial de Saúde Pau, alimentos e o comércio internacional eles exigem Que se faça uma vacinação maciça nas fêmeas Para que se controle a brucelose Essa campanha aí também envolve brucelose e tuberculose A tuberculose não tem a vacina, mas tem os exames E todo animal que for positivo, ele é descartado Tem que ser descartado, não tem cura? Não tem cura Então ela é, o principal foco é que ela é uma zoonose Ela pode ser passada para o ser humano Essa vacina, ela previne para o resto da vida do animal? É, é previne para o resto da vida Por que só as fêmeas? É porque se os machos forem vacinados Eles manifestam os sintomas Como a epidemia de medo, que é a inflamação dos testículos E ele pode causar infertilidade e tudo mais Então o macho não é vacinado Prejudica sim E ele não pode ser vacinado Mas ele também não tem a possibilidade de ele ter Contrair Contrair Também, mas a incidência é menor como é? Não, vacinando as fêmeas Como a transmissão é basicamente através da via oral respiratória Através de restos placentários e restos fetais Então fazendo o controle na fêmea É mais fácil de bloquear e fechar o ciclo aí E os machos não ser acometidos Ok Então depois daqui eu faço como é? Ah é, eu ia fazer logo Nada não É, tudo ligeiro? É Pronto, palco Pronto 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 Ser vacinado animais Até dois anos de idade É, Ronaldo Depois de oito meses Depois de oito meses Acima de oito meses Você, no caso Você é o único veterinário que faz esse trabalho no município Ou tem outros? Não, eu creio que tem mais colegas que realizam também esse serviço Isso é feito durante todo o ano ou só numa fase do ano? Não, é feito à medida que vai atendendo a exigência da idade das bezerras Conforme a idade, né? Conforme a idade Conforme a idade Que é entre três e oito meses Vamos dizer, a vaca que não estiver vacinada O leite dela é reprovado lá na associação, por exemplo? Não Não? Não Ela é se der no teste Se der positivo Se ela der positivo Mas se não for, ela não é Não existe No matador a acontecer é a mesma? É, em abatedor também Que seja organizado Ele pode realizar os testes de brucellose e tuberculose Tuberculose é mais que inclusive aqui no matador de solidade A gente já condenou várias carcaças através de diagnóstico de tuberculose De tuberculose É, brucellose nunca aconteceu Nunca aconteceu não Não Então a incidência de... De... Brucellose? Não, a brucellose não é que seja a incidência que repercuta O que repercuta, mas aí são a aparência Os sintomas da tuberculose é bem mais evidente Mais fácil de detectar E a característica é fácil de detectar Todos os anos é feita essa campanha que você está fazendo? Não, isso não é campanha Não é campanha Explica aí o que é isso Existe a campanha contra a febre aftosa Que é no mês de maio e novembro de cada ano Essa aqui é como eu já lhe disse, eu repito É um controle que é feito É um controle que é feito de acordo com a faixa etária Com a idade das bezerras Por uma exigência do Ministério da... Do Ministério da Agricultura Da Agricultura Isso Quando é que começou esse controle? Já faz muitos anos ou isso é recente? Faz Eu creio que em 2004 eu fiz o curso, acho que em 2002, 2004 por aí Eu já vi o curso de capacitação de tuberculose e brucelose Que é para habilitar, para fazer os exames E também para fazer a vacina contra brucelose O veterinário para executar esse trabalho tem que estar capacitado? Tem que estar credenciado e habilitado E você está? Estou, com certeza estou fazendo aqui porque a exigência é essa Valeu, doutor Ronaldo Marinho, muito obrigado Valeu, valeu Essa vacina, Elias, ela além de ser exigência do Ministério da Agricultura Só se consegue hoje atirar um GTA, que é a guia de trânsito animal Se tiver, se o proprietário estiver em dia com essa vacina também Além da febre aftosa tem também que estar com a vacina contra brucelose em dia Questão de, por exemplo, o cara vai levar um animal para um leilhão Se ele não tiver essa documentação Para um leilhão, para uma feira, para um abatedouro Para uma venda para qualquer pessoa que necessite a retirada de GTA Que é a guia de trânsito animal Tem que constar no cadastro do proprietário A vacina de aftosa, de febre aftosa Que é a exigência do governo, do governo federal também Como também a da brucelose Ok, Ronaldo, obrigado pelas informações Muito precioso Obrigado, Elias Você está aqui, é uma surpresa encontrar você A gente se encontra Até as pedras se encontram, né? Meu amigo Gilvan, agora eu quero agradecer o amigo Por nos dar a honra de poder passar essa manhã aqui Muito preciosa para o nosso trabalho Acompanhando sua lida, né? Muito obrigado Dizer o amigo que todo dia a gente está em algum lugar Buscando conteúdos como esse Para isso nós temos alguns patrocinadores Nos faz chegar até aqui São eles o Mercadinho Velho Chico O Romero Material de Construção A Prefeitura do Tenório Que está apoiando o nosso projeto cultural E agora, meu amigo, fica à vontade Se quiser falar mais alguma coisa Da sua lida, do seu povo E fica à vontade Só quero agradecer a você De ter vindo essa filmagem E fazer com o outro E muito sucesso no seu trabalho Muito obrigado, amigo E desculpa alguma coisa Não tem de que Muito obrigado E algum dia quiser vir Não tem o que mostrar muito não Mas o que tiver, nós mostra Aqui tem muito o que se mostrar Você é muito modesto Mas aqui tem muito o que mostrar Mas no dia que quiser vir Estamos às horas, né? Vamos, meu amigo Se quiser se acordar mais cedo Chegou meio tarde Um dia eu consigo Pegar o seu tirão do leite Valeu, João Obrigado, meu amigo Obrigado a ele Valeu Bom trabalho